Bom, eu vou passar a palavra rápido para o Gonzalo Aguilar. O Gonzalo, ele é crítico e professor de literatura brasileira na Universidade de Buenos Aires, doutor em literatura, e é um profundo conhecedor da poesia concreta brasileira. É um grande especialista em arte e cultura brasileira em geral, também escreve para cinema. Ele tem inúmeros livros publicados, vou destacar dois, poesia concreta brasileira, As Vanguardas na Encruzilhada, que eu usei bastante, na Encruzilhada Modernista, e o último que ele lançou aqui no Brasil, sobre Hélio de Sica, Hélio de Sica, A Asa Branca do Êxtase. Gonzalo possui uma estreita relação com o nosso país, digo que é argentino até por acaso, e também com a obra de Augusto. E para provar que ele é argentino por acaso, ele vai fazer a palestra em português para a gente. Gonzalo, é com você. Obrigado. Eu quero agradecer ao Daniel o convite, também aí, a pessoa da produção e do Sesc, e realmente ao gosto pelo convite. E eu peço desculpas, mas eu vou falar na língua do futuro, que é o cortunhol. E também vou falar de uma coisa que falou Augusto, que é a poesia e a política em Augusto de Campos, mas não desde o ponto de vista da atualidade, ou da política mesmo, mas desde a poesia. De que maneira a poesia de Augusto faz que nós repensemos na nossa relação com a política, no sentido amplo. O fato é que Augusto nunca deixa de ser poeta. Ele sempre fala, quando fala de crítica, traduções, as coisas que ele faz, ele sempre é poeta. O mais enigmático ainda, eu diria que ele é ex-poeta, como ele diz. Então, a pergunta é que coisa nos diz da política o ex-poeta desde o poema, desde a poesia. Eu vou pensar duas questões, que são a política da poesia e a política do poema. São duas questões bem diferentes, mas que têm relação. a política da poesia, eu estou falando de todas as atividades que têm como fim, desde a poesia, mudar a nossa relação com a vida cotidiana, com a vida social. E aí, a atividade de Augusto é plural. Ele vai desde as traduções, até os manifestos, desde a crítica, até a performance. E sempre se pensa em Augusto como um poeta de avant-guarda, avant-garde. Mas eu gostaria de pensar nessa dimensão da política da poesia em Augusto como um poeta arquivista, no sentido que ele encontra, ele se mergulha no arquivo para encontrar pérolas, pérolas no fundo do oceano, como aconteceu com os seus livros sobre Kierkegaard e Sousandra de Ipagu, ou com as participações nas edições primorosas primorosas da regressão de antropofagia e do homem do povo. E aí ele entra no arquivo e faz perguntas que são muito interessantes. Por que esquecemos alguns autores? porque alguns poetas ficam esquecidos, como o caso de Sousandra ou de Kierkegaard. E aí ele faz o que eu diria uma pedagogia da dificuldade. Vou falar muito disso. Uma pedagogia do difícil. que sempre, como dizia o José Lézama Lima, acho que parece ser uma frase de Paul Valéry, só o difícil é estimulante. Essa ideia, acho que é política, no sentido amplo. E o que ele procura no arquivo são coisas que parecem como restos, como coisas que ficaram fora do que seria o cânone. E quando ele procura alguma coisa, o mais importante é o nexo com o presente. Isso não é uma coisa do poeta arquivista no sentido do antiquário, no sentido de ativar esse arquivo para o presente e uma provocação para os vivos para procurar mais invenção. E eu acho que a entrada no arquivo é uma entrada que poderia ser considerada política, no sentido mesmo do que o Jair Perreida, quando ele fala do arquivo. Ele diz que é a questão da república, é a questão do que é muito importante para as pessoas ter um ingresso no arquivo e ter um controle no arquivo. Um controle não, uma relação forte com o arquivo. Aí tem só uma questão da democratização do arquivo, do que fica, digamos, como secreto, que o poeta traz à luz. Mas também a possibilidade de ler esses documentos, ou entrar nesse arquivo com a palavra poética. E aí o que ele faz com Euclides da Cunha, quando ele pega os sertões, como sabe, com um texto de prosa, mas ele procura aí os pequenos poemas. E o Euclides Parnassiano, ele poderia ter feito nesse livro. E nessa relação, e nesse poema, ele está mostrando a sobrevivência das vítimas na arte do epitáfio. Eu acho que é uma questão aí muito forte na poesia de Augusto, mais nos últimos anos, que é a conversa com os mortos. E que no arquivo, os mortos falam, e as diferenças então se apagam. E aí um morto como Euclides da Cunha, pelo encontro com Augusto de Campos, com a leitura poética de Augusto de Campos, está falando de uma coisa que é muito presente para nós, que é a questão das vítimas da violência. A ideia do arquivo já estava no Paideuma, obviamente, no sentido mais, talvez, de atualidade, mas eu acho muito importante quando ele começa o resgate de Soul Sandate. Porque o resgate que ele faz de Soul Sandate, o Aroude de Campos, é um resgate para o presente. Mesmo se você vê o que acontece nos anos 70, quando depois do ano 68, do Alto Institucional 5, e tudo isso, é que Soul Sandate serve como uma chave para muitos artistas jovens. Estou pensando no Elio de Sica, o Caetano Veloso, o outro Quattro Neto, onde a língua de Soul Sandate serve como uma língua de comunidade. Está formando uma coisa com essas palavras difíceis, essas palavras herméticas, mas está formando como uma certa comunidade para entendidos. E aí você vê como o resgate que eles fizeram no princípio dos anos 60 está atuando em uma situação política determinada, assim como depois, hoje, pode-se ler a revisão de Soul Sandate sobre a ótica da República. Soul Sandate era muito republicano, era quase um republicano radical. Então, o arquivo é o presente, não é o passado. E o que faz o poeta é o poder da atualização do arquivo. Esse poder mesmo da atualização é poético. Então, aí você tem um monte de forças da cultura e da língua que o poeta está fazendo com essa que eu chamo de política da poesia. Mas também tem a política do poema. Como ler a política nos poemas de Augusto, e que sempre a questão mais típica na crítica é ler os poemas da fase participante. Todos sabem que eles têm uma fase participante, nos anos 60, e que muitas vezes os críticos vão ler a política. mas eu acho que a política pode ser em toda a obra de Augusto, desde o início até hoje. É dizer, o interessante da política na poesia de Augusto é que ele aparece pela negatividade, como uma coisa onde é uma tensão entre o facer poético e a questão da política. Todos os anos que a política precisa de uma coisa mais imediata, mais de acção, mais de intervenção. E a poesia tem outros tempos. Mas o interessante é que ele não subordina a poesia à política, e aí é como eu gostaria de ler a política na poesia dele. Parece o... pensei no poema do Dessio Pignatari, que se chama Interessere, que diz que na vida interessa o que não é vida, na morte interessa o que não é morte, na arte interessa o que não é arte, na ciência interessa o que não é ciência, na prosa interessa o que não é prosa, na poesia interessa o que não é poesia. e eu gostaria de dizer também que na política interessa o que não é político. E isso aí aparece nos poemas dele desde o início, e aí eu me pergunto muito por que os poemas de Augusto hoje são tão políticos. É dizer, você compara os poemas que se fizeram nos anos 60, os poemas mais políticos, como o João Boa Morte, que abre marcado para a mulher, que é um poema de Ferreira Goulart, que é um poema ultrapolítico, do CPC, assim como uma questão do engajado, mas você coloca um poema do mesmo ano, como Os Procretos, e você está vendo que a nossa sensibilidade, acho que de muita gente, é a proximidade mais com a obra de Augusto. O que ele faz com esse período é bem mais criativo e bem mais inventivo do que o poema do Goulart. E por que acontece isso? Eu acho que o interessante aí é que ele, a questão do ex-poeta, já começa no Poeta Menos, aí começa uma exterioridade em relação com a própria matéria da poesia, que é muito forte no Poeta Menos, quando ele cita o poema romático de Luiz Guimarães Júnior, onde o poeta romático quer voltar à caça. E o que acontece com esse poema de Augusto é que ele não pode voltar, a volta é impossível. Então, se não tem retorno possível, a mesma poesia, a caça da poesia, é que ele fica como ex-poeta. Então, já não tem uma subjetividade que seja estável, a tradição não tem mais os meios para traçar o caminho. E nessa modernidade vanguardista desse poema, o poema tem que se fundar e se legitimar ao mesmo tempo, assim como a relação com a política. Isso acontece de um modo muito forte no Poema Grevy, um poema de 1961, onde você pode aí ver as diferenças. O poema de Goulart, ele quer ser pegar a voz do povo, um poema feito em oxosílabos, literatura de cordel, é como se ele quisesse ser o povo, mas ele aí está apagando a diferença entre a questão da exterioridade do poeta e o presente, o poeta e a política. E o que faz Augusto é totalmente diferente. Ele aceita essa diferença, e essa diferença tão forte, tão poderosa, que o poema fica quebrado, fica em duas partes. Vocês lembram do poema? É um poema que vocês conhecem, que tem duas partes. Ele disse que o problema da exterioridade do poeta em relação com a política, porque são diferentes ritmos, diferentes tempos, diferentes objetivos, aparece com uma tensão, não é dissolvida, como outros poemas. E aí tem as duas tradições. Nesse poema tem a tradição do que estava acontecendo no Brasil, que eram as greves do século dos anos 60, e também a tradição do Mallarmé e Rimbaud, que diziam que eles seriam poetas em greve, porque no capitalismo a poesia era inútil. Essa divisão, então, entre uma coisa e outra, que tem dois poemas, que um é uma estrutura paradoxal, e que a paradoxa é constitutiva do poema, porque o poeta, quando ele opta pela greve, ele vai pelo paradigma do trabalho, também nega o paradigma do trabalho. Ele dizia que o poeta entra na sociedade mais como um exilado, como um ex-poeta. Essa tensão acho que faz com que esse poema, ainda hoje, seja um poema politicamente muito atual, muito instigante. A poesia não se escraviça por outras demandas, mas confronta com elas, e aí aparece essa exceção do poema. E, no presente, esse poema vai ser usado em uma situação de greve nas universidades, uns anos atrás, acho que Brasília, ou não sei, na USP, desculpe, não sabia, tinha foto. Então, a tensão entre esse sujeito da política e o sujeito da poesia. E a questão do sujeito já é complexa, em Augusto. Já é uma questão onde o sujeito interessa o que não é sujeito. Isso é tudo o que está fora. Como você tem que passar com esse fora do poema, esse fora do poeta, esse fora da tradição, esse fora da política. E aí, isso continua no livro Now, tem esse poema muito incrível, que se chama Ninguém, com a palavra otis, em grego, que tem que ver com Ulisses, e no momento em que ele, para burlar Colifemo, ele disse que é ali Ninguém. E esse Ninguém parece ser a saída para o poema que está no mesmo livro, que é Sem Saída. Eu sempre imagino a saída no Augusto, ainda que às vezes apareça uma coisa um pouco pessimista desse diálogo com os mortos. Acho que sempre tem uma saída, e essa saída está na invenção, na criatividade. Mas o que acontece, então, no poema do Augusto com os vivos? Eu acho que um caso interessante da poesia é que a poesia também forma ou inventa comunidades. Essa é uma ação política da poesia. com os leitores, mas mesmo com a tradição na qual ela se inspira. E aí, às vezes, nessa comunidade, a política da poesia, a política da poema são a mesma coisa, quase. Um exemplo que eu acho muito interessante é o pulsar, onde sempre na poesia concreta é essa questão da criação coletiva. No princípio, na época dos manifestos, eles queriam fazer oficinas, mesmo ter uma certa ideia de fazer poemas anônimos, que depois não deu certo, mas a ideia é sempre do grupo, de fazer uma questão de criação coletiva, que depois vai virando. O que eu acho mais interessante também entre o que seria uma construção que é construtiva no sentido de projeto, de plano, mas que é muito mais aberta ao acaso, o que pode acontecer. Elas foram nos anos 60 e pulsaram um caso desses, porque o Augusto utilizou aí a letra set, uma coisa que existia, que é um talco, que você pegava as letras e tinha uma coisa inconcebível, se você vê desde o computador. Mas ele fazia isso, ele pegou essas letras e aí fez o pulsar. e aconteceu que depois ele descobriu que o que fez essas letras foi o Milton Glaser, que é um grande criativo norte-americano, que fez a famosa I Love New York, e também criou esse tipo de letra que se chama Baby Teeth, que é a fonte que o Augusto de Campos utiliza, sem saber o Augusto, e, obviamente, sem saber o Milton Glaser. Mas aí tem uma comunidade, no sentido de, e tem um trabalho que é coletivo. O poema é do Augusto, mas também um pouco de Milton Glaser. E Milton Glaser tem um livro que é sobre a economia do dom, o fato de que você, quando doa alguma coisa, você cria um circuito de receptividade à comunidade. Ele dizia uma ideia que ele pega de antropologia, de Marcel Mauss, que tem a ver com, e toda a coisa que você põe no mundo é uma doação que você faz. E aí tem um circuito que depois vai aparecer a canção de Caetano, obviamente, que seria mais um melo na questão da atuação, e que tem mais de um caso, porque a tipografia utilizou Milton Glaser num pôster que foi muito conhecido, que foi o pôster de Bob Dylan, que é um perfil de Bob Dylan que está inspirado em Marcel Duchamp. Então estou achando que tem aí um monte de família que está colaborando nesse poema. Com uma mistura de construtivismo e do aleatório. Aí temos a questão dos próprios poemas já mais políticos, mais políticos, como foi quando foi a exibição dos Popcretos, e o grande poema que é o poema do 66, um pouco posterior à exposição do 64. Mas nesse poema tem uma frase que é muito conhecida do Miguel Arraes, que é um lutador do Pernambuco, diga as camponesas, se não me engano, que diz saber viver, saber ser solto, saber ser preso e saber ser solto. E aí temos o fato de que os políticos e os poetas estão falando a mesma língua. A língua é comum, todos falamos a mesma língua. Às vezes os políticos não entendem que ao falar a língua também tem que fundar uma língua. Não é um caso que seria estranho. Os grandes políticos também foram grandes inventores de linguagem. Estou pensando, por exemplo, em José Martí, o grande escritor cubano, o grande político também. E aí o Augusto encontra nesse político, nessa frase, uma questão poética. A questão do arquivo aparece com essa relação com a língua que é comum para todos. Aí eu queria citar mais uma vez o Desiopignatari, que tem muitos insights sobre a questão da política da poesia. E ele tem uma definição que ele diz assim, o Desiopignatari. Mas o que vem a ser a ideologia poética? E o Desiopignatari mesmo responde. é um pique, um mergulho, um pulso, uma pulsão, um impulso que nasce dos sentimentos de encarnação, encarnação e reencarnação da palavra em relação à vida. Abrir os vãos da sensibilidade através da palavra, na palavra, tem tanta força ideológica quanto fazer pregações políticas de resistência e libertação. e isso que eu vejo na língua, eu vejo que talvez para mim é a mais importante do que eu chamaria de política da poesia de Augusto e que é a invenção do espaço público, que é sempre um problema próprio da arte, da política. No meu livro sobre tística eu falo muito sobre isso, no momento em que o espaço público foi sequestrado pelo poder. E a poesia de Augusto inventa esse espaço público, é uma poesia que precisa do espaço. Eu trouxe as fotos de uma exposição que eu fiz em Buenos Aires que se chamou Despoemas, onde foi também a poesia de Augusto tomou o prédio e fez essa coisa de criar uma nova situação, um espaço. O poema Segunda Via foi utilizado com um menino, por acaso, meu filho, que ele repartiu para todos. e aí era como uma coisa de que para mim é o mais importante talvez da questão da política na poesia. Quando eu vejo a exposição de Daniel aqui no Sesc, eu vejo os meninos com a poesia de Augusto, eles estão fazendo uma sincópia, estão vendo vídeos, aí penso o que eles estão fazendo. Pois é um futuro, obviamente, óbvio, mas aí tem uma pedagogia difícil, mais uma vez, uma pedagogia onde tem o desafio e o menino vai construindo o seu próprio desafio nesse espaço. Então, enquanto outros poetas ficam na biblioteca ou ficam no arquivo, porque ele entra no arquivo para sair sempre, ou ficam na academia, o Augusto que vai se reinventar com a sua poesia é o espaço público. e quando muitos poetas olham o passado com saudade e se afastam do presente e se refugiam nas lágrias recebidas, o Augusto de Campos, que é o poeta mais jovem, faz nosso presente mais intenso e procura formas nas redes e nos labirintos do mundo em que vivemos para poder experimentar o que virá. Obrigado. Gonzalo, está respondendo já uma coisa que eu fiquei pensando, coisa do ex-poeta que você disse, por exemplo, do poeta menos, quando eu fui fazer a exposição que eu vi o primeiro livro de Augusto, de 1951, O Rei Menos o Reino. Já no título, ele coloca o poeta como rei e depois tira o reino desse poeta. Então, já naquele momento, eu acho que, enfim, o ex-poeta já estava aparecendo já desde aí. Tem aquele primeiro poema que já está ali também a questão da linguagem, areia, 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 que ele vai... Esse poema, ele leu com ninguém. Com ninguém junto. É uma mistura interessante. Exatamente. De tempos e tudo isso. Então, assim, faz pensar que esse ex-poeta, na verdade, está presente sempre, realmente, na obra, mesmo na anterior. Tchau, 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 tchau.